Olha, tem um versículo no Salmo 92, é o 7, que ensina para nós muitas coisas, para nós não ficarmos desesperados, quando parece que os ímpios, as pessoas más, vão tomar conta de tudo no mundo, e nós vamos sofrer nas suas mãos. Preste atenção no que diz esse Salmo, brotam os ímpios como a erva, uma missionária está por todo lado, e floresce em todos que praticam iniquidade, mas por que Deus permite isso, missionário, está escrito no final do versículo, mas para serem destruídos para sempre, é a última oportunidade deles, então para nós vamos ter oportunidade sempre, e vamos ter o cuidado de Deus toda hora que precisarmos, e é o que ele quer fazer para nós, veja essa pessoa que foi abençoada. Todo mundo, eu pergunto e a pessoa fica brava. Vem cá em cima também aqui. O exame constatou que eu estava perdendo a audição mesmo. Estava perdendo, mas tudo embolado. Estava tudo embolado para eu entender o que a pessoa fazia. Agora está entendendo bem? Sim. Vamos ver se está entendendo bem aqui agora, repete o que eu vou falar. Vem cá, Manu. Eu falei russa. Claro que não ia falar completamente, mas eu ouviu. Eu falei, vui, gabarite, barulho, se o senhor fala o russo, ele vui, gabarite, parou, porque ele já está curado, meu irmão, pode ir para lá. Posso orar com você? Você pode orar comigo agora. Agora, Pai, em nome de Jesus, suplicamos o teu favor. Oramos por todos que precisam de ajuda. Oh, meu Deus, eu vou usar o teu poder agora para jogar esse mal por terra. Todo o mal saia dessa vida, em nome de Jesus Cristo, e você diz amém.